Nick, Renda Fixa Internacional volta ao foco? Olá, Pathy. Primeiro, obrigado pelo convite. Sempre um prazer aqui estar participando do Offshore Connection. Sim, resposta, a gente acredita que, um, a gente tem taxas de juros nominais elevados e, dois, ao que tudo indica, pelo que a gente está vendo em termos dos números que estão saindo aí recentemente, a gente vai ter um soft lending para a economia americana, que são dois pontos que, obviamente, ajudam e que fazem sentido para investimentos em renda fixa. Então, renda fixa volta a ser um tema nos mercados internacionais. Esse é um assunto que a gente vai explorar hoje no episódio do Offshore Connection. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection. Eu sou Patrícia Goulart, do time de Portfolio Solutions, e estarei com vocês durante a licença maternidade de Carolina Okamura. Nesse episódio, vamos explorar as oportunidades de renda fixa internacional. E, para isso, estamos hoje com Felipe Richter e Nicholas Bolden, gestores internacionais de Portfolio Solutions, especificamente da Estratégia de Renda Fixa. Bem-vindos, Felipe, Nick, tudo bem? Bom, Nick, você começou aqui falando um pouquinho sobre o cenário de renda fixa internacional. Volta a foco, mas como foram os últimos anos para a renda fixa internacional? Olha, Patrícia, acho que essa pergunta é excelente pelo seguinte. Acho que, para a gente ter uma ideia, se a gente for ver, ao longo dos últimos anos, onde é que a gente estava em outro momento com taxas de juros tão altas, a gente teria que voltar para 2007. Então, a gente está falando de 17 anos, mais ou menos, de taxas de juros baixas. O que a gente teve ali em 2008? A gente teve o Global Financial Crisis nos Estados Unidos, o Federal Reserve, obviamente, levou a taxa de juros base a zero, implementou o que todo mundo, na época, e, obviamente, ainda fala até hoje do QE, que é o famoso Quantitative Easing, que é, basicamente, onde eles compravam títulos do tesouro, mortgages, bonds, etc., com a ideia de manter a taxa de juros muito baixa. E mantiveram isso, basicamente, ao longo do tempo, até 2015. E a gente viu algumas pequenas aumentos de taxa por conta de um mercado de trabalho mais forte, que foram sendo elevados, que culminam, obviamente, ali no ano de 2020, com a pandemia, obviamente, cortes que levaram a taxa base a 0,25. E depois, pós-pandemia, com toda a pressão inflacionária que a gente viu no mundo inteiro, obviamente, a gente viu números muito altos, mais de 6% em vários países do G7, tiveram que voltar a subir juros. E, no curto período de tempo, 22, 23, a gente viu um aumento de taxa de juros de 5 pontos percentuais, que é bastante coisa, tá? Na Europa, a gente viu uma coisa um pouco parecida. Em 2014, a gente tem uma crise soberana europeia, né? Aqui, na Europa. E o Drag, que era o então presidente do Banco Central Europeu naquela altura, levou as taxas de juros para níveis negativos. E eles ficaram ali até, basicamente, 2022. Então, de novo, um período grande de tempo, com juros muito baixos. Eles também, pós-pandemia, tiveram pressões inflacionárias em todos os países da zona do euro, tiveram que elevar ao nível de 4,5, que é onde está hoje. Então, após um longo tempo, a gente volta a ver taxas de juros a níveis altos e o que a gente considera como sendo interessante. Bom, a taxa de juros volta aqui a ser um ativo que faz sentido no portfólio do cliente. Felipe, se você puder falar um pouquinho para a gente, né? Qual que é o papel da renda fixa internacional hoje na diversificação do portfólio dos clientes? Perfeito, Pathy. Bom, primeiramente, agradecer muito a participação aqui no programa, o convite, é um prazer estar com você, Nick e Pathy também. Acho que essa pergunta é bastante válida mesmo, né? E como o Nick falou, pegando o gancho um pouco, né? O momento é muito oportuno para a renda fixa, né? A gente tem um cenário internacional de taxa de juros elevada, que é uma coisa que a gente não via há mais de uma década, né? A gente vê o Fed Funds ali entre 5,25%, 5,5%. É uma taxa bastante expressiva e é um retorno que você tem em ativos dolarizados, né? Então, quando a gente olha a renda fixa, né? É uma classe de ativos extremamente vasta com vários produtos, né? E quando a gente olha para o mercado internacional, o mercado americano, é dos mais vastos que vão ter, né? E a gente vê a possibilidade, através de investimentos em renda fixa internacional, uma diversificação do patrimônio global do cliente. Então, eu imagino que a maioria dos nossos espectadores aqui vão ser brasileiros, vão ter, no mínimo, alguma relação muito forte com o Brasil. E, por natureza, a gente acaba tendo uma grande concentração do nosso patrimônio em reais, né? Quando você olha para a renda fixa internacional, é uma possibilidade de você dolarizar, blindar esse patrimônio e você ainda também ter exposição, por exemplo, títulos corporativos de empresas americanas, que são sujeitas, enfim, ao capitalismo americano, que, historicamente, tem funcionado melhor do que no Brasil. Enfim, oportunidades que têm se destacado nesse cenário de taxa de juros mais alta nos Estados Unidos. E um ponto interessante é o que o Nick falou, né? Assim, os bancos centrais europeus, fazia muito tempo que eles não tinham esse cenário de inflação, né? Então, eles demoraram um pouquinho mais para reagir e talvez eles estejam num ponto do ciclo de cortes um pouco mais atrasado do que os emergentes, que foram mais rápidos na hora de subir e, portanto, agora já começaram ciclos. No Brasil, a gente já começou o ciclo de cortes de juros, né? Enfim, outros países emergentes também. E os Estados Unidos, a discussão agora desse ano é quando que vão acontecer esses cortes, né? E eu acho que isso beneficia o portfólio de um cliente que busca diversificar entre as classes de ativos. Renda fixa, por natureza, ela é uma classe que complementa muito a classe de renda variável, porque você pode ter um cenário macroeconômico de, imagina, uma economia desacelerando, por exemplo, que pode significar cortes de taxa de juros, que é benéfico para a renda fixa, mas não tão bom para equities, por exemplo. Ou você pode ter um outro cenário, você pode ter um cenário de atividade muito forte, que vai muito bem a equities, e a renda fixa vai ok, né? Ela performa em linha. Então, é uma classe extremamente complementar, né? E você consegue criar essa diversificação internacional para um cliente, blindando o patrimônio dele, enfim, de riscos que são inerentes do Brasil. O Brasil é um país fantástico, mas tem os seus riscos peculiares. Então, é um momento peculiar e bastante interessante. Acho que vale a pena olhar com carinho essa classe de ativo no momento. Perfeito. A gente volta a ter aqui um ativo que te oferece um perfil de risco e retorno, que é muito interessante na composição do portfólio, que permite que você tenha ali uma diversificação eficiente, né? Na construção do portfólio, ela passa a voltar a ter sentido. Um ponto muito importante que vocês trouxeram é realmente como você seleciona e começa a fazer a construção desse portfólio. O cliente está buscando um portfólio diversificado. Como a gente começa essa estratégia dentro da renda fixa? Por onde a gente começa a olhar essa estratégia? Então, obviamente, tem diferentes fases. A primeira fase é a gente estabelece a nível macro qual que é a nossa visão para a economia e, obviamente, especialmente os fatores que vão impactar a renda fixa. Como isso é feito? Isso é feito a nível do que a gente chama aqui de GIC, que é o nosso Global Investment Committee. Então, ele se reúne mensalmente e vai definir, obviamente, a visão macro. O que a gente acha de inflação? O que a gente acha para a economia? O que a gente acha de taxa de juros? E por aí vai. Uma vez definido, digamos, esse plano de voo, né? O que a gente acha que vem pela frente, então, a gente passa para a segunda fase, que é como refletir essa visão nas carteiras de renda fixa, né? Como é que a gente vai fazer o Instrument Selection para refletir essa visão macro que a gente tem? Perfeito. Então, a gente começa aqui do cenário macroeconômico, da situação olhando renda fixa e aí a gente vai para o Asset Selection. Como você falou, o mercado internacional de renda fixa tem diversos instrumentos. Como a gente faz a seleção do instrumento correto para cada uma das nossas estratégias, né? Para traduzir a nossa visão estratégica no resultado para o cliente na alocação? Perfeito, né? O mercado americano de renda fixa ele é imenso, né? É assim, ele é muito grande no sentido de também uma empresa, quando a gente olha um título corporativo, por exemplo, pode ter várias emissões diferentes, né? E cada uma delas tem a sua peculiaridade, então, cada instrumento é peculiar, né? Mas olhando aqui como que a gente implementa, né? Para os nossos clientes, as nossas carteiras, como que a gente implementa essas oportunidades de renda fixa? A gente gosta de olhar muito para bonds individualmente, como a gente falou, fundos, né? De gestores qualificados que a gente enxerga que tem capacidade de entregar bons resultados por meio de uma gestão ativa e também ETFs, também, que tem sido um instrumento que tem ganho popularidade, inclusive, ao longo dos últimos 10 anos, né? De forma bastante expressiva, a gente também tem implementado eles nas carteiras. Então, para exemplificar um pouquinho, um ETF, né? É um Exchange Traded Fund, um fundo negociado em Bolsa e esse fundo, ele contém uma série de ativos, né? Que podem ser, por exemplo, títulos soberanos dos Estados Unidos, podem ser empresas, né? Com determinado grau de risco e ele oferece uma estratégia passiva de gestão de recursos, né? Ou seja, você está ganhando exposição passivamente a alguma estratégia, mas você pode ativamente gerir um ETF também. Então, por exemplo, vamos supor que você enxerga um cenário em que a parte longa do juro, né? A parte longa da curva de juros vai fechar, por exemplo. Você poderia querer ter uma exposição ao TLT, por exemplo, que é um fundo que replica long-term treasuries dos Estados Unidos, né? Só exemplificando, né? E aí você também tem fundos, né? Fundos que vão ter uma gestão ativa. Então, tem gestores, né? Que a gente contrata, a gente está próximo, que vão nos ajudar a fazer a gestão das carteiras de renda fixa e esses gestores, eles olham métricas de crédito, por exemplo, de companhias corporativas, né? Enfim, crédito de empresas, né? Que têm taxas que parecem atrativas para o determinado nível de risco que está sendo corrido. Então, uma forma de você olhar é qual o spread de crédito embutido num papel. Você compara duas empresas, por exemplo, que são semelhantes e você vê, puxa, essa empresa está com um spread de crédito substancialmente maior do que a outra. Faz sentido isso? Aí você olha para métricas como a diversificação geográfica da empresa, qual é a reputação da marca, né? Você olha para a recorrência dos lucros e da receita, margem de lucro, qual é o endividamento, alavancagem, essas métricas todas para determinar se é um bom crédito e se esse spread faz sentido. Então, o gestor faz isso e ativamente monitora o mercado para achar essas ineficiências, né? E a gente gosta de estar em parceria com os melhores gestores que vão ter esse track record de consistência, né? E a gente também segue um processo diretamente quando a gente aloca em bonds, em instrumentos, com essa mesma lógica. A gente busca créditos de bons nomes que fazem sentido com a estratégia e o contexto. Agora, o momento que a taxa de juros está extremamente elevada, tem setores como financials, por exemplo, setor que paga bastante bem, empresas de alta qualidade, empresas que são sólidas, né? Com retornos atrativos. E a gente busca fazer essa alocação. Então, a gente usa uma série de instrumentos, bonds, né? Por exemplo, vão ter características de duration, cupom, né? A taxa que eles remuneram. E a gente olha todas essas características para, de uma forma customizada, entregar valor para os clientes, né? Então, de forma geral, é isso, né? É muito vasto, né? E a gente busca fazer essa curadoria, né? Com muita cautela, né? E com muito detalhamento, né? Ou seja, a gente está num momento onde a gente volta a ver renda fixa internacional no centro da discussão, fazendo parte dos portfólios do cliente e, mais importante do que tudo, numa janela onde montar uma posição e começar um portfólio de renda fixa faz muito sentido. Principalmente para capturar, né? Essa oportunidade que são os ciclos de corte e também um carrego mais elevado, correto? Exatamente. Exatamente. Perfeito, gente. Eu acho que ficou claro aqui para todos os telespectadores que a gente tem uma oportunidade muito boa de renda fixa internacional. Acho que foi muito bom falar com vocês a respeito disso, sobre o nosso processo de investimento, gestão ativa, momento do mercado lá fora. Gente, muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Offshore Connection. Vejo vocês no próximo episódio. Chegamos ao final de mais uma edição do Offshore Connection. Esperamos que você tenha gostado e que as informações compartilhadas tenham sido úteis para expandir o seu conhecimento sobre diversificação global. Mas se você ainda tiver alguma dúvida ou se quiser compartilhar sua opinião sobre o episódio, deixe um comentário abaixo. Nós estamos sempre à disposição para conversar e ajudá-lo da melhor forma possível. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio do Offshore Connection Diversificação Global. Nos vemos em breve.